De onde vem a cultura da C&T? Eu acho que a cultura da C&T nasce na própria ideia de que era possível criar um ambiente informal, um ambiente leve, um ambiente de troca, mas também de alta performance, de inovação, de desafios constantes, mas que também respeitasse as diferenças, a diversidade, o entorno e, no fundo, a tese de que é possível pessoas com diferentes origens, formação, etc., trabalharem num projeto único, de criar algo grande, algo sólido e de longo prazo. E a cultura da liberdade é a base da construção desse ambiente criativo, desse ambiente de troca, de inovação, esse ambiente que faz a C&T ser diferente e que faz a C&T ser um lugar especial para cada um que trabalha aqui. Talvez a maneira mais poderosa de olhar isso seja olhar cada colaborador como um representante dessa cultura, alguém que está lutando por ela, alguém que está ajudando as pessoas que estão chegando na empresa a entender que a cultura é um bem, um ativo, uma missão de cada colaborador. Cada um tem que se sentir um embaixador, tem que preservar, tem que promover. Na verdade, o grande agente de preservação dessa cultura é cada colaborador, que vai olhar e entender uma atitude detratora dessa cultura como algo que ofende a sua própria liberdade. E o que são atitudes detratoras da cultura C&T? Qualquer tipo de discriminação racial, de etnia, orientação sexual, sédio moral, sédio sexual. uso de softwares piratas e exposição incorreta da informação dos clientes na internet. Se respeito à legislação brasileira ou ao mesmo a estrangeira, eventual falsificação de informação ou o próprio documento. Deixar pessoas estranhas ou terceiros entrarem na C&T sem identificação, usar os nossos veículos da frota para fins pessoais, por exemplo, fraudar o abastecimento de veículos. Furto de equipamentos e devais, não cuidar corretamente do seu equipamento, compartilhamento de senhas. A nossa cultura é de liberdade no uso dessas ferramentas, ferramentas colaborativas, ferramentas de desenvolvimento. A gente tem uma responsabilidade muito grande com informações muito sensíveis dos nossos clientes. Se a gente erra na utilização dessas ferramentas, expondo essa informação de maneira incorreta, a gente prejudica muito a nossa cultura e a gente prejudica muito os nossos clientes. A desplicência, a falta de responsabilidade, essas talvez causem mais impacto e mais frequentemente do que as atitudes intencionais, como a fraude. Todo esse espaço de criação, todo esse espaço de amizade, pode ser atacado se a gente começar a tolerar atitudes que vão destruindo, que vão minando tudo isso que a gente juntos construiu e que sustenta o que é ser C&T. Legenda Adriana Zanotto